E nós vamos falar agora com Fagner Moura, nós vamos conversar com ele, ele é um dos diretores na Campo Bom e vamos falar sobre o primeiro Circuito de Excelências. Fagner, bom dia. Bom dia, Fabélia. Bom, é um evento que está chegando e que visa trazer muita informação para o produtor, não é isso, Fagner? Isso mesmo, o primeiro Circuito de Excelências Campo Bom, ele vem de encontro com o décimo aniversário da Campo Bom. Esse ano a Campo Bom completa 10 anos de mercado e nós quisemos fazer algum evento que trouxesse, além da confraternização, da festa de comemoração, informações relevantes que somem para a propriedade rural. Agora, onde que vai acontecer esse evento? O evento vai acontecer na Fazenda São Tomás, de propriedade do seu Olavo Rossato, fica ali na Estrada da Ingopa, antiga Estrada da Ingopa, a 18 quilômetros de Jatai, muito perto. E vai ser no sábado, dia 11? Dia 11 de junho, no sábado, a partir das 8 da manhã, o evento vai acontecer oficialmente às 15 para as 9, pontualmente. É isso também é importante, né? Será que vai começar pontualmente às 15 para as 9, com a abertura. Teremos três palestrantes renomados que vão trazer, que vão engrandecer o nosso evento e que vão trazer muitas informações para o produtor rural. Vai ter visita a Plotis por ali? O Circuito de Excelências, Fabélia, ele foi planejado para que o produtor tenha a oportunidade de visitar, conhecer o portfólio da Campo Bom, saber o que a Campo Bom traz para o produtor rural e também para assistir as palestras que vão ser ministradas num auditório que será montado lá na área. E como essas palestras, quais são os assuntos, os temas? Nós traremos, Fabélia, como assunto principal, as novas tendências da gestão da propriedade rural. Nós vamos trazer o Marcelo Prado, que é o proprietário da M. Prado, consultoria de Uberlândia, uma pessoa muito capacitada, um dos maiores estudiosos da gestão do agronegócio no Brasil, e vai falar para o produtor quais são as ferramentas que ele tem disponível para utilizar, para melhorar a gestão. Como que o produtor vai atuar mais estrategicamente no seu negócio. E isso vale para todos os produtores, né? Para todos os produtores rurais, sem dúvida, desde o menor área, do menor área, de um cultivo diferente, até as grandes áreas que a gente tem na nossa região. E além da gestão, o que mais vai ser falado? Além da gestão da propriedade rural, nós vamos trazer o doutor Ademir Calegari, que é hoje um dos nomes mais conceituados para falar sobre plantas de cobertura no Brasil. Nós temos demonstrações de várias... Um grande nome já, consagrado, né? Isso. O doutor Ademir Calegari é conhecido mundialmente. Nós temos vários plotos lá de plantas de cobertura. Nós vamos apresentar para os produtores as opções de manejo com várias crotalárias, com outras plantas também que eles trouxeram, implantaram no campo, além de consórcios de plantas de cobertura junto com milho para não abrir mão da safrinha. Bom, e aí sem querer ensinar o vigário a rezar a missa, né? Essa questão das plantas de cobertura hoje, com tantas plantas daninhas resistentes, a planta de cobertura muitas vezes ela vem como alternativa até naquela questão da supressão ali, fazer o trato todo direitinho, contribui bastante, né, Fagner? Com certeza. Isso aí hoje já está sendo adotado por vários produtores. É o consórcio, é o manejo por supressão, que ainda sobra a massa ali no solo. Isso. O produtor tem vários benefícios quando ele utiliza alguma planta de cobertura, né? É verdade. Para cada finalidade existe uma planta mais indicada. E é isso que o professor vai fazer, né? Isso que o doutor Ademir vai mostrar para nós e lá o produtor vai ter a oportunidade de conhecer essas plantas no campo, né? Então ele vai ver lá. Inclusive quando a gente acompanha essas palestras, uma coisinha gostosa é porque dependendo da condição do seu solo, você não pode usar esta ou aquela, porque você pode ainda estar alimentando uma determinada praga. Então por isso que é importante, não é sair fazendo de qualquer modo, né, Fagner? É isso aí. Tem que ter um acompanhamento técnico. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um diagnóstico bem feito na propriedade para saber qual que é o alvo que você quer controlar, né? Então o Marcelo vai falar de gestão, Ademir Calegari vai falar de plantas de cobertura, tem mais uma? E vai vir um consultor da Consulcamp, uma empresa de consultoria de São Paulo, que trabalha com consultoria tributária para o produtor rural. Muito importante. Vai falar muito aí sobre a questão da tributação, dessa briga que a gente tem aí sobre hoje essa oneração estadual para nós aí, vai pesar? Qual que é o reflexo direto do produtor? Então o produtor vai ter a oportunidade de perguntar isso lá com alguém extremamente capacitado para responder essas perguntas. Então sábado, a partir das 8 horas da manhã, já tem ali um bate-papo, um encontro, para o pessoal se reunindo, fazendo a inscrição, 8h45. Começa literalmente o evento e aí encerra meio-dia, 11h30. A previsão de término é para as 12h30 horas. O produtor vai ser, o nosso convidado vai ser muito bem acomodado nas instalações que estão sendo montadas lá. Logo após, vai ter um almoço de confraternização, vai ser servido um bom almoço para todo mundo, todos os nossos convidados. E quem é que pode ir? Às vezes é uma pessoa que não tem muito relacionamento ainda com a Campo Bom. Pode dar uma passadinha lá para pegar o convite? Com certeza. É nosso convidado, todos os produtores rurais, clientes e não clientes da Campo Bom, todos os consultores e pessoas ligadas à área são nossos convidados. A gente vai ficar muito feliz por receber todos no nosso evento lá. Então, se você ainda tem alguma dúvida com relação à localização da propriedade, pode passar na Campo Bom, falar com o Fagner, os meninos que estão ali, qualquer pessoa da equipe Campo Bom está pronta para fazer esse atendimento, né? Isso mesmo. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Com certeza um grande evento e nós do Sucesso no Campo estaremos acompanhando e você vai ver depois a cobertura completa aqui no nosso programa.